Daqui da Terra Me lamentando, me encontro tão sozinho Já não sou o rapazinho, infeliz agora estou O tempo passa, tantos fatos acontecem Tantos dias amanhecem, por favor vem me ajudar Muitos problemas trago hoje acumulados Não os tenho suportados, precisava te contar Saudoso amigo, quando a gente conversava Tuas dores me contavas, eu ficava indiferente Agora entendo, o amor é tão doído Por ele fui abatido, igual dor estou sentindo Meu papazinho, me perdoes de verdade Por agir com crueldade, por não ver o teu valor O tempo passa, tantos fatos acontecem Tantos dias amanhecem, por favor vem me ajudar Muitos problemas trago hoje acumulados Não os tenho suportados, precisava te contar Dias e noites pra me tornar um doutor Já mudaste com ardor, até caindo doente Hoje recordo tua maior amargura Hoje recordo tua maior amargura Nem mesmo pra formatura, o teu nome foi lembrado Meu papazinho, me perdoes de verdade Por agir com crueldade, por não ver o teu valor Meu papazinho, me perdoes de verdade Por agir com crueldade, por não ver o teu valor